A música que eu vou te mostrar, você vai atender e também vai gostar Não, nem o bambambam, não é tortinho, nem o chan-chan-chan, bota a mãozinha Olha a cabeça, vai, mexe, maninha, tá forte, bota a mãozinha Bota a cabeça, vai, mexe, maninha, tá forte, bota a mãozinha Essa é a música, tá sensual, ela tem o corpo atrás, tremendo visual Essa é a música, tá sensual, ela tem o corpo atrás, tremendo visual Bota a mãozinha, olha a cabeça, vai, mexe, maninha, tá forte, bota a mãozinha Olha a cabeça, vai, mexe, maninha, tá forte, bota a mãozinha Ah, que legal!